Bem-vindo ao nosso canal do Flamengo, onde você encontra todas as notícias sobre o Mengão. E hoje temos uma notícia incrível, Bruno Henrique está de volta aos gramados. Nesse vídeo, vamos falar sobre a expectativa para o retorno do atacante e como isso pode ajudar o Flamengo a conquistar seus objetivos na temporada. Então não perca tempo e inscreva-se em nosso canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo rubro-negro. E não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Ah, e deixe seu like e seu comentário para nos ajudar a crescer cada vez mais. Bruno Henrique retorna aos gramados após longo período de recuperação de uma lesão no joelho direito. O jogador foi liberado pelo Departamento Médico do Flamengo e já tem data para voltar a jogar, 16 de abril, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Curitiba, no Maracanã. Essa notícia vem como um trunfo para o Flamengo, que busca uma reação nesse início de temporada, após conquistar apenas três vice-campeonatos e uma terceira colocação em quatro títulos disputados. A equipe agora tem como objetivo se preparar para os clássicos diante do Fluminense pelo Campeonato Carioca, mesmo adversário da Taça Guanabara. Enquanto isso, Bruno Henrique se prepara para seu retorno aos gramados, após dez meses afastado por conta da lesão. O atleta já vem trabalhando com o restante do elenco há algumas semanas e seu retorno corresponde à previsão mais otimista feita pelo Departamento Médico do Flamengo ainda em 2022. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam da notícia do retorno do Bruno Henrique? Deixem seus comentários abaixo e compartilhem este vídeo com outros torcedores do Flamengo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as notícias e novidades do Mendão. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho